Fala galera, aqui é a Asnaria e nesse domingo eu trago para vocês mais um giro da Steam, reunindo os principais jogos grátis notícias e lançamentos. Nesse giro aqui vamos falar sobre a Epic Games que entregou dois jogos de graça durante a semana e está prometendo um novo jogo de graça para a próxima semana. Temos também os destaques da BlizzCon desse ano, como o esperado anúncio do Diablo 2 Resurrected, o remaster do clássico jogo de RPG da empresa. E também temos o Valhen batendo novos recordes e o jogo da Amazon sendo adiado novamente. E vamos começar com jogos grátis que vocês gostam, mas antes inscrevam-se aqui no canal e deixem o like aí no vídeo para ajudar no crescimento do canal aqui dentro do YouTube. Vamos falar como sempre sobre a Epic Games. Para a próxima quinta-feira, a Epic Games está prometendo entregar dessa vez apenas um jogo de graça, que até o momento é o game de RPG sobrevivência Sunless C, que foi lançado em 2015. E se a Epic Games pregar outra surpresa com algum jogo de graça extra e desconhecido na quinta-feira, eu vou avisar vocês como sempre, mas até lá, vocês ainda podem resgatar de graça os consagrados Absolute Drift e Rage 2 para sempre na sua conta da Epic Games Store. E quem for assinante do Amazon Prime pode resgatar mais um jogo de graça para sempre através do Prime Game. O jogo fuleiro e de graça, dessa vez no Prime Game, é o consagrado The Academy of the First Raiders. Provavelmente falei tudo errado, mas esse é um game de aventura e puzzles que foi lançado em junho do ano passado. Outro jogo fuleiro de R$ 38,00, ficando de graça para quem possui o Amazon Prime. Se você quiser virar um assinante do Prime, ter 30 dias grátis, vou deixar o link de afiliado do canal na descrição e no comentário fixado do vídeo. E sim, essas são as únicas notícias de jogos grátis dessa semana. Realmente tivemos poucos jogos grátis em quantidade nessa semana, mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix... Ó, brincadeira, né? Durante a sexta-feira e ontem, a Activision Blizzard realizou a sua conferência da BlizzCon desse ano, a primeira BlizzCon totalmente online e teve bastante coisa boa anunciada, hein? O primeiro anúncio foi do Blizzard Arcade Collection, uma coletânea que contém os clássicos jogos da Blizzard, como The Lost Vikings, Blacktron e Rock'n'Roll Racing, que receberam versões otimizadas tanto para PC e também para os consoles nesse ano. Esse Arcade Collection poderá ser adquirido por R$ 79,90 através da coleção comemorativa de 30 anos da Blizzard. Foi anunciado também durante a BlizzCon o novo patch de World of Warcraft chamado de Chains of Domination, que adicionará aí novos locais, novas missões, novas raids e novas masmorras para os jogadores de Shadowlands poderem jogar. O World of Warcraft clássico também vai receber uma nova atualização até o final desse ano, chamada de The Burning Crusade, que adicionará duas novas raças no game, montarias e mais níveis para os jogadores. A Blizzard também anunciou uma nova personagem para o Diablo 4, que será a Rogue, ou Renegado em português, na qual, através de um belo trailer cinematográfico, a Blizzard mostrou o poder das suas belas cinemáticas. Foram passadas aí novas informações sobre o Diablo 4, sobre as mecânicas de gameplay, entre outras coisas, porém, ainda não temos uma data de lançamento estimada para o futuro jogo da franquia de Diablo. Mas é claro que o grande anúncio da sexta-feira foi a confirmação do Diablo 2 Resurrected, o tão esperado remaster do clássico e excelente Diablo 2. Eu não sei se vocês se lembram, mas já fazem alguns meses que eu venho falando dos vazamentos, entre aspas, dessa versão Resurrected de Diablo 2, e finalmente a Blizzard vai lançar esse remaster do clássico Diablo 2 até o final desse ano de 2021. Através de um belo trailer mostrando a comparação dos gráficos do Diablo 2 clássico e desse remaster, a Blizzard divulgou diversas informações dessa remasterização, no qual o game vai possuir suporte para resolução até 4K. O game vai ser lançado tanto no PC, nos consoles Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e X, e até mesmo no Nintendo Switch. Diablo 2 Resurrected vai possuir também a progressão multiplataforma, que significa que, se você começar a jogar o game no PC, pode terminar de jogá-lo com seu save diretamente em outro console e vice-versa. Pelo trailer aí podemos ver que o estúdio responsável pelo remaster está mantendo a essência original do Diablo 2, com um cenário bem dark, assim como o clássico jogo era. Eu achei o estilo de arte desse remaster muito superior ao Diablo 3, mas essa é a minha opinião, tá? Já possuem alguns vídeos com gameplays mais detalhadas desse remaster espalhados por aí no YouTube, no qual podemos ver que a interface do game está praticamente idêntica ao do jogo original. A Blizzard está realmente tentando fazer desse remaster uma excelente experiência, tanto para quem jogou o game original lá na época, e até mesmo para os novos jogadores, pois eu tenho certeza que muitos de vocês aí não eram nem nascidos quando Diablo 2 foi lançado. Além de fazer a remasterização do jogo, a Blizzard diz que também está recriando as cenas de filme do game, para dar aquelas modernizadas nas cutscenes que Diablo 2 tinha. Aparentemente o game vai ter legendas em português, e a pré-venda do game está disponível já no site da Battle.net, onde a versão base sai por 180 reais, e a Prime Evil Collection, que contém tanto Diablo 2 remaster e todo o conteúdo do Diablo 3, sai por 280 reais. 180 reais em um remaster é de cair o C da bunda, hein Blizzard, mas fazer o que né, está tudo caro hoje em dia. Outra coisa que me surpreendeu bastante também foram os requisitos de sistemas desse remaster, onde o recomendado é possuir 16 GB de memória RAM, eu acho que os caras pegaram um pouquinho pesado nessa parte. Sim, pelo recente histórico do Warcraft 3, que teve aí o seu remaster lançado no ano passado pela Blizzard, esse Diablo 2 Resurrected me deixa muito com o pé atrás, e com medo da Blizzard estragar outro clássico jogo. Mas pelo menos quem está desenvolvendo esse Diablo 2 Remastered é o estúdio da Vicarious Visions, o mesmo que desenvolveu o remake do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, e também o Crash Bandicoot Remastered. Então, podemos ter a esperança aí de que Diablo 2 Resurrected possa vir a vingar. E até agora, a Blizzard informou que não vai remover o clássico Diablo 2 da sua loja, e que o game não será substituído pelo remaster, assim como aconteceu com o fracassado remaster do Warcraft 3 no ano passado. E vocês, o que vocês acharam dessas notícias e estão hypados aí pelo Diablo 2 Remastered? Eu confesso que eu estou bem animado, já que Diablo 2 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Valheim, sim, ele mesmo, o melhor jogo de sobrevivência em mundo aberto que foi lançado até agora em 2021, continua com seu sucesso absoluto na Steam. Na sexta-feira, a desenvolvedora anunciou que Valheim já alcançou um incrível número de 3 milhões de cópias vendidas na Steam, e a cada dia que passa, mais e mais jogadores estão jogando Valheim, onde agora o atual recorde de jogadores simultâneos desse game é de 428 mil jogadores na Steam, fazendo com que o game se mantenha no top 3 jogos mais jogados da plataforma, ficando atrás apenas dos gratuitos CSGO e Dota 2. Eu já consegui jogar o Valheim e postei a Play lá no meu segundo canal para vocês conferirem se tiverem interesse. Lembrando que Valheim já está disponível no GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da Nvidia. Alguém aí lembra do New World? Sim, aquele jogo de MMORPG da Amazon que seria lançado no ano passado. Pois é, assim como Cyberpunk fez, New World já está acumulando recordes de adiamento, e agora o game foi adiado novamente para o dia 31 de agosto desse ano, após ser anunciado que seria lançado em 20 de julho desse mesmo ano. Segundo o estúdio responsável pelo game, eles alegam que estão trabalhando ardualmente em recursos atraentes para o endgame, que acreditam ser importantes para incluir no lançamento do jogo, onde com tempo extra, os desenvolvedores serão capazes de adicionar essas melhorias substanciais, enquanto fazem polimentos e ajustes no game antes dele ser lançado. Ou seja, definitivamente o game ainda não está pronto para lançamento, mas pelo menos está sendo adiado até o ponto em que eles acreditam que o game vai possuir uma boa qualidade. Eu prefiro que o game seja adiado do que seja lançado igual um Cyberpunk 2077 da vida. E agora é para valer, a EA oficializou a compra da Codemasters por 1,2 bilhão de dólares. Após alguns meses de negociações, a EA confirmou através do seu Twitter que a negociação com a Codemasters foi finalizada positivamente para a empresa, e agora a EA é oficialmente a dona de franquias como Dirt, Grid, Project Cars, Fórmula 1 e outros jogos que eram da Codemasters. A boa notícia é que esses jogos aí da Codemasters agora podem aparecer aí possivelmente no EA Play, né? E acho que essa é a única notícia boa para os jogadores. F-Codemasters, adeus aí Fórmula 1 por 100 reais no lançamento. E os assinantes do Game Pass de PC prestem atenção de que os jogos Wreckfest e Cold Van já estão disponíveis para serem jogados no Game Pass de PC nesse exato momento. Dois novos excelentes jogos que podemos jogar por apenas 5 reais nos três primeiros meses de assinatura no Game Pass Ultimate no PC. Corre lá para fazer a assinatura e conferir aí o catálogo de jogos da Microsoft. Bom rapaziada, essa foi mais uma edição do Giro da Steam. E comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis no comentário fixado na descrição desse vídeo. E se você curtiu aí o conteúdo de hoje, peço que deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se. Se for sua primeira vez aqui na área, espero ver vocês na próxima. E falou, grande abraço, bom domingo e até mais.